Olá, amigos do canal Milk TV! O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. É um vídeo de viagem também, mas eu fiz com a minha noiva, Agatha Cipriani. E não é um vídeo qualquer, porque foi o vídeo que eu pedi ela em casamento. É, galera, então já deixa o seu like aí. Deseja boa sorte pra gente nessa nova etapa da vida aqui nos comentários. E vamos ao vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? 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 O que é isso?